Cadê Mimí? Cadê Mimí? Mimí que fugiu pra Xangai Mimí que partiu me deixando aqui Do meu pensamento não sai Cadê Mimí? Cadê Mimí? O meu brinquedinho xinguei Que ainda espero encontrar e amar Amar mais uma vez Perguntei a todos por Mimí O meu bebê louco e eu ganhei e perdi Mas ninguém, ninguém soube dizer Onde é que Mimí foi viver? Cadê Mimí? Cadê Mimí? Mimí que fugiu pra Xangai Mimí que partiu me deixando aqui Do meu pensamento não sai Cadê Mimí? Cadê Mimí? O meu brinquedinho xinguei Que ainda espero encontrar e amar Amar mais uma vez Se algum dia eu encontrar Mimí? O meu bebê louco e eu ganhei e perdi Vou guardar Mimí? Vou guardar Mimí numa prisão Fechadinho em meu coração Cadê Mimí? Cadê Mimí? Cadê Mimí? Mimí que fugiu pra Xangai Mimí que partiu me deixando aqui Do meu pensamento não sai Cadê Mimí? Cadê Mimí? O meu brinquedinho xinguei E ainda espero encontrar e amar Amar mais uma vez Eu sou o pirata da pedra de pau Do olho de vidro, da cara de mal Eu sou o pirata da pedra de pau Do olho de vidro, da cara de mal Minha galera dos verdes males não tem meu tubão Minha galera só tem garotas Na guarnição Por isso se um ovo pirata Tenta abordagem eu pego o patrão E grito no alto da pola Olá, homenagem Eu sou o pirata da pedra de pau Do olho de vidro, da cara de mal Eu sou o pirata da pedra de pau Do olho de vidro, da cara de mal Minha galera dos verdes males não tem meu tubão Minha galera só tem garotas na guarnição Por isso se um ovo pirata tenta abordagem eu pego o patrão E grito no alto da pola Eu sou o pirata da pedra de pau Do olho de vidro, da cara de mal Eu sou o pirata da pedra de mal Eu sou o pirata da pedra de pau Do olho de vidro, da cara de mal Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de cantos de... Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos de... Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Queia de cantos de... Cidade maravilhosa, coração do meu prazer